Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E o vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a questão da mente. Você sabe realmente utilizar todo o poder da sua mente? Ou será que você é utilizado pela mente? Porque ou a mente te serve, ou ela é o Senhor e você é o servo dela. A mente, há milhares de anos, sempre foi um objeto de estudo de muitos pesquisadores. Desde os hebreus já estudavam o incrível poder das nossas mentes e depois isso veio também passando para os filósofos. Hoje nós estamos aí com as questões das neurociências, mas no fim estamos estudando a mesma coisa. Ou seja, essa grande tela que temos, que é onde assistimos as nossas projeções e que chamamos de mente. A mente é como se fosse uma árvore dos desejos, a lâmpada de Aladim. Por quê? Porque é a partir do que se projeta nela que nós somos capazes de pensar, criar. Então é o que projeta nela, que libera hormônios na nossa corrente sanguínea. Por exemplo, por que os homens pintavam nas cavernas as pinturas rupestres? Porque eles passavam para as paredes das cavernas as imagens do que eles viviam no dia a dia. Então na hora que eles olhavam para aquela parede cheia de figuras, naturalmente aquelas figuras lembravam coisas que eles viviam no dia a dia, liberavam hormônios, como por exemplo a caça, e saiam para caçar. Então a mente, quando bem utilizada, é incrível para realizar os nossos desejos, para realizar as nossas projeções. Tudo que foi criado pelo homem nasceu primeiro na mente. Essa cadeira que eu estou sentado surgiu na mente de alguém, alguém a desenhou e a partir daí ela pode ser construída. Esse prédio onde nós estamos aqui nesse momento surgiu primeiro na mente de alguém, até nós primeiro surgimos na mente de alguém. De alguma forma o nosso pai ou a nossa mãe um olhou para o outro e falou é hoje e a partir daquele momento, ou seja, do desejo de um ou de outro ou dos dois, surgiu então uma ação que fez com que a nossa vida se tornasse possível. Então a ação humana, ela brota exatamente dessas projeções nessa tela da mente. Agora uma coisa muito importante é que a tela onde nós vamos projetar aquilo que queremos precisa estar limpa. A maior parte das pessoas, durante o dia, tem uma diarreia mental, ou seja, a mente fica um turbilhão de coisas passando, que são projeções das memórias que nós temos programadas ao longo da nossa vida. Eu já gravei um vídeo explicando sobre essa questão. Então a mente fica o quê? Simplesmente projetando aquele monte de imagens o tempo inteiro, pensamentos. Essa mente cheia, essa mente com diarreia mental, ela é imprópria para a criação. Ela é imprópria para você construir a vida que você deseja. A mente, para construir a vida que você deseja, precisa ter uma mente limpa, uma mente tranquila, onde você projeta nessa mente aquilo que você quer viver, aquilo que você quer realizar. E esta imagem, sendo nítida, chama-se uma imagem eidética, ou seja, eidética é uma palavra grega, de origem grega, que significa que ela está em todos os sentidos. Ou seja, uma imagem eidética é uma imagem que tem visão, olfato, tato, paladar, audição. Ou seja, é quando você imagina em sua mente você fazendo algo tão vivo, que é como se você estivesse lá vivendo aquilo. Esse tipo de imagem tem um extremo poder, porque ela programa uma área do cérebro chamada SAR, S-A-R, Sistema Ativador Reticular, que é uma parte do cérebro que parece um polegar que fica responsável por gerenciar a sua atenção. Ou seja, no que você vai focar a sua atenção? Por exemplo, quando você troca de carro, você não passa a ver mais carros do modelo do seu na rua do que antes? Por quê? A partir do momento que você troca de carro, aquele modelo de carro é importante para você. Então essa parte do cérebro fica igual um radar procurando outros carros do mesmo modelo, da mesma cor, e toda hora fica flagrando isso nas avenidas. Então, na hora que você começa a pegar a sua mente, tranquilizá-la, limpa a sua mente, para isso eu já gravei um vídeo sobre respirações, falando sobre a importância de zerar e limpar a mente por meio das respirações. Então, na hora que você limpa a sua mente, você zera a sua mente, deixa a tela limpinha e projeta nela conscientemente aquilo que você quer viver, utilizando os cinco sentidos nessa criação, você dá uma direção para toda a sua estrutura, o seu sistema nervoso central e autônomo, para procurarem as condições para realizar aquilo que você deseja. Então você vai ter vontade, você vai ter energia, você vai ter foco. As coisas que vão chamar a sua atenção são coisas relacionadas àquilo que é importante para você, que é o que você está cultivando na sua mente. Então tudo que for relacionado a isso chama naturalmente a sua atenção. Por isso, realiza-se muito mais. Então, a maior parte das pessoas vivem como? Como zumbis. As suas mentes ficam cheias o tempo inteiro, com diarreia mental, projetando um monte de coisas fruto das suas memórias, seus medos, suas ansiedades, suas preocupações ou seus desejos, mas elas mudam toda hora. Ou seja, então como não firma nada naquela tela, toda hora está passando uma coisa diferente e aí essas pessoas têm uma imensa dificuldade de concretizar aquilo que elas querem na vida delas. Então, limpar a mente, projetar o que você quer com esses cinco sentidos, sustentar isso e partir para a ação imediata. O que eu preciso fazer agora que me ajuda a ficar mais perto disso que eu quero viver? Com isso, naturalmente, a gente acelera o processo de materialização de seja lá o que a gente quiser em nossas vidas. A mente, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais fabulosas para o ser humano, mas quando a pessoa não sabe usar a sua mente, é usado por ela. Então, a grande questão é, se você faz uso consciente da sua mente, ela é um mecanismo fabuloso à sua disposição, mas a sua mente trabalhando só em cima das memórias que estão programadas pode ser muito perigosa. Então, comece a observar a sua própria mente. Gilberto, mas como é que eu limpo a minha mente? É só observá-la com bastante atenção. Se você começar a prestar atenção, de fato, porque você não é a sua mente, você é a consciência que observa, que assiste a sua mente. Então, na hora que você começar a observar o que passa na sua mente, o que brota lá, que pensamento que vem, que imagem que vem, que som que vem, que sensação que vem, na hora que você começar a observar a sua mente, ela começa a acalmar. Por quê? Porque ela só fica louca porque não está sendo observada. Na hora que você observa, ela dá uma diminuída, ela desacelera. Então, se você respira profundamente, conscientemente, e olha para a sua mente, até ela ficar limpa. E quando ela ficar limpa, você projeta conscientemente aquilo que você quer viver. Você está se programando para ir nessa direção. Isso é mais um pouquinho, é mais uma ferramenta, é mais uma estratégia do que é ter maestria pessoal. Espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo, um novo conceito, uma nova reflexão, uma nova dica. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.